Tô caindo Boa Monstruoso Esse Isaac, rapaz Entramos na mente dele já Eu não pedi, mas tá valendo Eu pedi a bola no pé dessa vez Eu só queria enganar o cara Azeita nem tá perdido Na movimentação, não Se ele tivesse puxado por meio E continuado, o cara Entra aí Tentei tocar, mas não saiu nada Se quiser aqui, ó Eu ajeito pro Luiz ali, ó Porra, eu? Olha aí Acompanho o cara pra nada Não rouba a bola, a bola volta O que eu espero Oitenta e oito Já tô entendendo Carreira, gente Amor Boa Quem? Te amei, mas não viu Dan, talvez O nome dele é dano O nome dele é dano E aí o cara já foi Isso vai me dar uma agonia Nossa senhora Calma, velho Ah, meu Deus Esse domínio é ridículo Tava domino de sola Nem vai ser esse jogo todo, não Match Match Vamos lá. Boa, aproveita quando o cara vai pro ataque É bom que agora ele não vai ficar na defesa, agora ele vai ficar correndo lá na ponta Os dois pra dar ponta aí, tem que marcar ele, tem ninguém passando Um era ali, né meu Deus, um que golfe, um golfe, um que golfe, um que golfe, um que golfe, um Silberano tá morto, trai esse massa, tem nem perna mais, aí ele vinha, ó Vou falar a verdade, achei um delirinho Tem um cara de overall 99, marvadão É esse maluco aí mesmo, falei que era hack Por isso mesmo eu ia feliz Bora Gazeta, e aí irmão Tá correndo do meu lado Ah, você tá de brincadeira, mano Fala pro cara, Luiz, como é que faz Se precisar Onde o time deram o Grêmio De 2007 Eu ouvi isso, né Carregar-se, que tal, o bagulho O meu cara dominou muito lento aquela bola lá, pelo amor de Deus O que é bonito O goleirão tá monstro O goleirão tá monstro Nossa senhora O goleirão tá saulando O jogo tá querendo dar o gol pro cara, de qualquer jeito Olha lá, olha lá Tem que tentar fechar essa primeira trave aí, mano Nossa senhora é a bola aérea do Santos, velho Golzinho, tio Ou o Vasco, né Tomou 38 gols de bola aérea, né Nossa senhora Só eu não faço Só queria ficar com a bola Ah, vai tomar Olha esse domínio aqui Não Voltei Boa Boa Puxa Eu ganhei o lixo Sai daí, ô O Kipa, né Não rachou e limpo Tem que tocar nela Hum O Silvan anterior tinha muito gol de fora da área, mas, mano, é Ficar envolvido é legal, velho Muito bloqueio, velho É exagerado Nossa, a Zaga tá mal perdida, mano Ele tá indo pro ataque e a Zaga tá ficando na linha no meio de campo Hum Hum Que boa Hum 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 Isso foi meio leigo, né Hum Hum Que bom É isso que eu puxei a marcação, ó É isso que eu puxei a marcação, ó É isso que eu puxei a marcação Tá aprendendo um gazeto pra puxar a marcação? não tá tendo uma aula aí eu coloquei um ensaio a atrapalhou na jogada boa boa demais não tem jeito o Grêmio tá vivo no campeonato como já diria Renato Gaúcho mas ainda tem chance de ser campeão e ações aqui o Gazeta puxando a marcação do som dele prendeu bem né e temos de posicionamento Gazeta tá nota 10 filha da mãe de bot eu ia pedir ele tinha tocado é desgraçado cara é eu vou ter que aparecer um bot para estragar a jogada o bagulho tava funcionando mó bem o bot em si é jogado no rabo mano não pensa se speed lag a speed lag não ajuda a nós aí vou mandar espero que os cara entenda eu ia tirar isso aí eu só dei um toque só aquela hora lá aquilo eu só toquei e passei só já tava comemorando meu gol internet vamos colaborar aí tio eu não sei se não tem ninguém embaixo da janela aí eu achei no série o meu as vezes o bagulho da speed lag não sei lá eu vou dar uma um gritão aí finalização contra poderosíssimas uma de entregada ainda né foi o bot trolando aquela filaquinha que será no gol fora E aí Fora Não Como que ele foi gol, meu senhor 2 2 Foi ninguém né Foi nada É óbvio que vai acontecer essas coisas faltando O goleiro vai ficar no meio do gol É óbvio que vai acontecer Vai bater o seu antecedente Vai bater o seu antecedente Uma ação de filha da puta Ai Você joga no wi-fi? É, tem um cabo Joga no wi-fi? Eu não sei mano, nunca Nunca travou desse Só hoje que tá com frescura Esse cara não se ligou ainda O que é isso? E aí Bruno, fala com nós Precisa ficar quieto não Tá 99 Tá 99 aí Topo Um chute entra 300 pra longe É Eu vou te falar que Foi o primeiro hack que eu fiquei meio chateado Porque eu conhecia o cara lá mano Com tranquilidade do goleiro E aí Ele vai marcar o chute Nossa Vai Não era ali Não era ali, mas beleza Faz o gol Ai porra Que jogada maluca do cara De primeira não dança a bola Corre Bruno Manda cala a boca aí ó Manda cala a boca aí ó Caramba, não tem como fazer isso Vai pra ele Mas Não Vai pros cantos Aí já era caralho Já era, não tem jeito Do trem Acabou, acabou 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 Eu tinha matado hein Vamos Agora rapaziada Agora é 6 horas Vai achar a próxima partida 5 e meia da manhã Conte mentira Vai iniciar não, não deu mais pedir Mais do que merecida Alô Aê Não sei o que aconteceu com o Discord Se o que aconteceu eu não tô sabendo Na live tava no irmão Agora ela ia ter xingado eu pouco por fora Não A gente ganha o capitão aí ó É o mesmo time que vai pegar no time Mas nós ganhou Eu saiba não Eu acho que é O saiba não A gente jogou com eles agora um pouco né Não sei como aconteceu Goleirão aí, goleirão vai goleirão Meu Deus, meu Deus Meu Deus Olha o jeito que o cara chega Gatando galinha né A gente fala que é a corrida do Naruto Tudo Pênalti Pênalti Eu já ouvi o Dan fazer né Aí é o Dan Aquela cavada, coloca o Dan pra colocar A especialidade dele aí Não, 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 pra bater Que isso, você veio pra isso Eu acho que o bot pega Dos melhores do mundo Eu falo pra você, eu acho que o bot pega tá Pega? Onde que ele pega lá? Comemora com o Ninja Comemora com o Ninja que ele não gosta desse gol Ah Ele nem vem O cara já tá indo pro outro lado Ele se recusa O cara defende a classe Tem que fazer, tá precisando do título aí Mas ele gosta de título Ih Ah Não acredito Foi mal Foi Falta Foi Foi Mesmo Isso não cabe hein mano Não cabe alguém Nem toca, só faz o gol aí Só faz o gol Fácil assim Se o Luiz não quiser eu quero Eu tô aqui ó Preparado Ih Eu falei pra alguém vir na minha frente Esse cara sempre ganha muito dinheiro Mas não saiu nada Só faz um Aí ó Toma Olha lá dele O título vai se aproximando Não é O cara mexe o goleiro aí vai ficar mais fácil né Hum Deu tipo guerreiro foi contratado pra ganhar o título Nossa cara mexeu mesmo o goleiro aqui Nossa Mas legal que tinha um cara embaixo da trave ali Ele não tinha mexido tanto assim não Tentou entrar na mente né Mal sabia ele quem tava do outro lado Exato Mal sabia ele que os caras não pensam pra jogar né Eu tô jogando quanto Luiz O sete sete Que sete sete Meia doce Sério É Só que esse cara acha assim Não é Isso que esses caras acham esses poucos velho A gente não tem inimizade com ninguém, né? Entendi. Bolou, hein? Bolão. Esse goleiro fez a anemiação antes aí. Que jogo bicho, mano. Sim, parece. Eu perdi esses gols, né? Então, né? Pega o leve pro caramba. Oh, um skiller. Um skiller. Que é isso, cara? Categoria. Aí, aí eu vacilei. Foi juvenil. Eu confio. Ai, ai. Eu acho que é o Falcão aqui, meu amigo. Olaço. O hat-trick do homem. Foi contratado pra isso, né? Não esperava menos dele. O cara passa deslizando. Esse meme nunca pode morrer. O Gazeta, como eu tava sempre mal posicionado, é sacanagem também. Acho que o zagueiro empurrou ele. Ele demorou, ele tava lá embaixo. Era pra você já estar no meio bem antes, filho. Eu tava tentando empalar, o zagueiro me empurrou. O cara joga com a câmera muito fechada, né? O Zico. Correu um bom tempo com o Luiz junto ali. Fala dele. Bolão. Faz o meu abraço. Aí, ó. Que início. Acabou, Lula. Falou nada. Só não pode quitar, eu quero ver o título. É, não faz mais gol, não, rapaz. Sem choro. Teve minha frieza. Tutorial. Vamos fazer bolicavadinha? E aí, mano. Não precisa sair não, filho. O cara quer ser maior ilícito. Não pode fazer jogada nenhuma, também. Eu não acredito nisso. Pode ir pro fundo, não pode ir pro meio. Isso mesmo. Eu não sou de confusão, mas se quiser... Se precisar... Vou chamar o Nínguez aqui. Receba... Passa. Bebá, né? O Nínguez é Cuiabá, né? Mas ele torce pro Cuiabá? Não torce, mano. É time misto? Cuiabá é mais um? Ele é Flamengo. Olha lá. Terceirizado que fala. Famoso terceirizado, sim. É o título da Liga? É, é, ué. Pô, Dan, e aí? O cara é como se não fosse nada. É um churrasco. Não, foi isso. Que isso, mano. Que isso, mano. Bora pro Fortnite aí, rapazão. Eu fiz um hat-trick aí pra ganhar a Liga Primeira Divisão como se estivesse num churrasco. Ó, o Ilha tá trabalhando, hein. Ó, Rodrigo Caio chegou.